Selva de pedra, eu não consigo respirar E eu dou meu nome, a cara tapa entrou no game pra ganhar Hipócritas, fingem não enxergar Que existem homens de B.U.C.E.T.A. Vou ter que soletrar E nessas linhas, conto a minha vitória Muito fácil pra vocês Me criminalizar Pele escura, família preta incomoda Sua desculpa não aceita Pega o pique pra pagar Já disse brisa, o corre é da retomada Desfoque do problema e foque na resolução Quem tá na pista sabe o sabor da desilusão E o segredo é não se auto-sabotar A batucada nos mantém vivos Valorizando o meu quilombo Quem não é de verdade nunca será A fúria negra ressuscita outra vez Contra nós ninguém será Homem negro também chora Valorizando o meu quilombo Quem não é de verdade nunca será A fúria negra ressuscita outra vez Contra nós ninguém será Eu tô cansado de estética falida Quer ganhar mídia, sei que isso é lisa Por poder lá, menina negria Tá tudo entendendo? Não reflira, reflira Tá no meio dos valem mais do que a sua vida Roda lotada, todas são amigas Tipo o barco que isso é que lucra Mas me diamante, se eu quer ver Deus vou ficar pra trás Então passa longe, ia, ia, ia Se é pouco pra mão, ia, ia, ia Pra chegar aqui então se move, ia, ia, ia Esse é muito pro ser, é domé Então só passa longe, ia, ia Se é pouco pra mão, ia, ia, ia Pra chegar aqui então se move, ia, ia, ia Esse é muito pro ser, é domé Acompanha meus passos Se eu me movo gorando o pouco, conquista é aqui Não tô podendo com a ladainha de falsos Amiga, eu quero me ver cair Vai se degladiar longe de mim Não se pisa em quem já tá pisado Meu pé tá só louco, quatro pivete e seu filho Mexe o corpo destruído Os macho de piso sente o maioral Diz que tem grana pra usufruir 150 quidá de pensão Diz que é muito pivete e sorrir Chegando na loja, segurança acompanhar Essas neguinhas ae vai roubar A roupa que ela vende, não é adequada É atendente que finge não me nosar Hoje já que eu não tenho uma nem pra trocar Mas é um, dois, três, quatro, cinco, que é a vista Só eu consigo tu bater na tua meta E a minha meta é contar pra quem pega Eu tô sem paciência e não me desce Eu tô sem paciência e não me desce A minha meta é contar pra quem pega Eu tô sem paciência e não me desce O meu pé se é sujo, minha ideia é pouca pra entender Linha por linha, eu tô passando rodo Decreta, derrubo e mato você Me chamaram de fraca, francamente Fraca não sou, não sou Pra entrar na sua mente Letita presente, munida de dead flow Fantasia de macaco, pra mim não cola Ensinaram tudo errado, tá na escola Não faz som de um aborto incomoda Mais do que criança abusada e mamito nova Vendo safado, amigo da onça Vem com mais ideia, na prática é outra Vem pra sufocar toda a aça de mentira Prontar pro abate fugindo dos coxa Fuja, de alma suja Tudo que é podre tem dedo de branco Outro é Ruanda preto se matando Milhões de massacres e vocês esbanjando Acabar com a linhagem se torna o seu plano Rindo da sua cara eu olho e digo nono Ele dizia que não, mas eu ju que sim Ocupando os espaços que tiraram de mim Quase que morri, mas sobrevivi Bairos é povo e esposa do ninho É que cê de cima tudo que toca Não me olha com essa cara torta Tu me dá um tapa, ele bate e volta Tipo yo-yo, segura essa volta O mundo não tira, ele capota Tanta merda junta que já virou fota Não tem solução pra de pé na foda Isso tudo é fato e não me conforta Não me acomoda, não vai colorar Zona de conforto só pra quem tecna Zona de conflito com pobre que chora Só não mudou nada pra quem é bacana Então toma, preta requisitada Não prometeu nadar E entregou tudo, tudo que eu queria Tô correndo atrás e de quebra lá Seu vivo estúdio Tem que acompanhar, mas cê sabe que não dá Nem segue no inste, mas cê quer ganhar Mundo pequeno, mente de milhão Não quero paz, só quero intervenção Ação, ascensão, só quero de muito peão Mão de verdade que eu sem intenção Bordão em prata na minha mão Enquanto nasciam o sol já se punha Nascer em florais e banho de espuma Atrazidos a margem de porra nenhuma Morrendo com a seca da falta de vida Buscando saída, uma alternativa Disposição pra viver, acha que deram a liberdade Mas tu é livre só quando morrer Presta atenção no que diz, ei Não nasci pra ser bola de manobra Um pé no caminho pra mim é varejo Seus argumentos nós sempre rejeito Imponho os meus limites Minhas palavras eu jogo na banca Não sou fruto do pecado Nem lenta de bucha, nem a porra da banda Dessa mina branca Cês acha que pode comigo Acha que é meu amigo Vivendo de forma peculia Trabalhando dobrado eu nasci pra isso Cês acha que pode comigo Acha que é meu amigo Vivendo de forma peculia Volte pra casa feliz Depois de sorrir na cara do inimigo Volte pra casa feliz Depois de sorrir na cara do inimigo Volte pra casa feliz Depois de sorrir na cara do inimigo Volte pra casa feliz Volte pra casa feliz Volte pra casa feliz